E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês a mais nova versão do Gogos Patch. Simplesmente você vai ver nesse vídeo tudo sobre as atualizações de transferências, os novos uniformes que eu mostro pra vocês, a partida, a Master League, todas as faces. Eu fiz tudo um mix aqui pra vocês verem tudo nesse vídeo, enquanto eu falo melhor sobre o patch por cima, tá, cara? Então lembrando aí, se você tá atrás de um patch, mano, dá uma atenção nesse que até o final do vídeo que eu vou especificar pra vocês todos os detalhes desse patch. Manda pro seu amigo também que tá procurando, assim como você, um patch de qualidade, dá mais alta qualidade, né, cara? De todos que eu pude fazer parceria, de todos que eu pude jogar, esse, sem dúvida, é o melhor de todos e você já já vai entender o porquê. Por quê? Bom, é claro, primeiramente, vamos esclarecer aquelas dúvidas de padrão que todo mundo tem. Bom, Manoel, eu posso jogar esses consoles em quais plataformas? É claro, esse patch em quais plataformas. É claro que, infelizmente, sempre foi assim, o patch só esteve disponibilizado apenas para a galera do PC, né, rapaziada? Consegue estar fazendo os ajustes melhores e não é só no patch que é assim, todos os jogos são assim, né, cara? No FIFA, infelizmente, os consoles têm uma grave limitação que não permite esse tipo de mod, né, cara? Então, pra quem joga no videogame ainda vai poder continuar utilizando os Options File. Se vocês quiserem também, eu trago um pra vocês aí, bem bacana, pra galera do PlayStation 4, pra atualizar o seu patch 2021. Mas isso aqui, particularmente, cara, tem uma variação muito melhor do que o Option File, porque você consegue ter acesso a muitos novos estádios, já já eu vou passar o número de estádios pra vocês, né, rapaziada? Só esse patch aqui, cara, coloca basicamente 800 novos estádios no seu jogo. Você só coloca 15 mil faces licenciadas, todas as faces do Campeonato Brasileiro. Vocês vão ter cada time com basicamente 30 jogadores, os 30 com faces, com jogadores da base também presentes, com faces, as chuteiras. Cara, realmente tudo fidelizado e a qualidade das faces são sensacionais, já já vocês vão ver. E o fundo, tá, rapaziada, vocês também têm acesso a 160 treinadores reais também, pra vocês estarem utilizando na Master League. Todos os treinadores mais atualizados, né, cara? Se vocês quiserem, é, o Tite no Flamengo e tal, o Zubeldia, que era o técnico da líder que quase veio para o São Paulo. Aí chegaram o Thiago Carpini também, né, cara? Eu vou trazer, inclusive, uma live essa semana jogando com o Thiago Carpini dentro da Master League, né, cara? E os novos uniformes do São Paulo já competem da Copa do Brasil. Vamos lá, mas o São Paulo vai anunciar um novo uniforme, o Palmeiras vai anunciar um novo uniforme pra essa temporada. Cara, ele lança muitas, diversas atualizações semanais, tá, rapaziada? Pra não só atualizar os novos uniformes, mas também as transferências dos jogadores. E se você comprar aqui com a gente, rapaziada, vocês conseguirão ter acesso a todas essas atualizações gratuitas. Por quê? Porque aqui na descrição eu vou disponibilizar quatro links pra vocês. O primeiro é vocês conseguirem comprar apenas o patch, vai estar escrito cada link, vocês poderão comprar apenas o patch. Essa versão é pra você que tem bom armazenamento no seu PC pra conseguir baixar o patch completo. E já tenha o PES 2021, seja comprado da Steam, seja baixado através do Torrent. Caso você já tenha, você só compra o patch e consegue ter acesso a todos esses benefícios que eu falei. E eu vou continuar mencionando pra vocês. Mas caso você não tenha o PES 2021, como é que eu faço? E tenha um bom armazenamento, tenha uma máquina bem legal que consiga rodar todos esses benefícios tranquilamente. Baixe o PES 2021 com o patch, você compra já junto com o jogo. É um adicional bem pequeno, tá, cara? Então você tem acesso ao PES 2021, você consegue instalá-lo, você consegue ter acesso ao patch também pra instalar posteriormente. E vai jogar como se fosse a Steam, né, cara? Realmente você vai ter acesso ao jogo completo e também vai ter acesso ao patch. Você, claro, também tem com a versão Lite, se vocês quiserem, né, cara? Que aí vocês terão a versão bem mais reduzida, se vocês tiverem o Lite, vocês também conseguem. E também, é claro, tem as duas opções do patch reduzido. Pra você que não tenha tanto armazenamento assim no seu PC, ou não tenha uma máquina tão potente, pra conseguir rodar o patch tranquilamente. É claro, com o jogo, lembrando que o armazenamento do jogo é o armazenamento real do PES, então isso você pode ficar tranquilo, é o armazenamento que vocês já têm normalmente. E, é claro, mais o armazenamento do patch. Caso vocês peguem o patch completo, vai consumir cerca de 300g da sua máquina. Então, se você não tiver esse armazenamento disponível, tranquilo, que não vai te fazer falta pra conseguir baixar o patch, você pega a versão reduzida, tá, cara? A versão reduzida, vocês conseguirão ter muitas coisas. Vocês conseguirão ter os novos uniformes aí, as atualizações, boa parte das faces. A diferença é que vocês não terão todos os estádios, tá, rapaziada? Mas, particularmente, pra mim, eu até baixei sem os estádios, porque eu não me importo tanto com estádio da Série B, estádio da Série B da Liga Inglesa, mas se vocês quiserem baixar a versão completa, vocês terão acesso a todos esses estádios. Estádios da Série B, estádios de todos os times da Série A e tal. Mas como eu não me importo, eu peguei 100, tá, rapaziada? Mas isso foi opção minha mesmo, né, cara? Mas vocês também não terão acesso a todos os narradores, porque temos 15 narradores brasileiros, todos os narradores que vocês imaginarem, Jorge Igor, Galvão Bueno, Luiz Roberto, Gustavo Vilânia, Renata Silveira também, pra quem curte, vocês também têm acesso a essas narrações. Mas a versão reduzida só tem acesso a menos narradores, apenas um narrador, tá, cara? Mas é claro, tem que ser necessário pra o armazenamento ser menor e você conseguir rodar na sua máquina sem problemas. É claro que a experiência vai ser a mesma, que você vai conseguir rodar o jogo atualizado com tudo bacana, né, cara? Com tudo bacana, vai conseguir fazer sua Master League, com os placares e tal, talvez não com todos os técnicos, mas também vai conseguir se divertir da mesma forma, né, rapaziada? É claro que o patch completo te proporciona uma atmosfera maior, né, cara? Um leque maior de variedades. Mas também, cara, se você baixar a versão reduzida, não vai sair perdendo em absolutamente nada. E ao fundo, vocês estão vendo as faces que eu capturei pra vocês. Aí vocês podem falar, bom, Manuel, mas, cara, realmente o meu team ontem contratou o tal jogador, tá ligado? É, o Inter hoje contratou o Borré, por que o Borré já não tá no Inter, né, rapaziada? Calma, não é muito bem assim que funciona. O Golgos, ele lança atualização toda semana, então se você comprar aqui pelo nosso link, você consegue ter acesso a todas essas atualizações gratuitamente, ou seja, toda semana sai a atualização. Se sair um novo uniforme, já vai sair. Se sair a nova trans... Todas as novas transferências que rolarem na semana, vocês baixando a atualização, que não leva nem 10 minutos do seu tempo, você já vai estar com essas transferências. Então é assim, gradativamente, tá, rapaziada? Se vocês ao fundo perceberem um jogador que não esteja atualizado, é devido a isso. Cada semana ele lança uma nova atualização e vocês já conseguem receber elas, tem um tutorial lá de como instalar no canal dele, então vocês não terão problemas. Também teremos as ligas adicionais, se vocês quiserem as ligas adicionais, temos o Campeonato Paulista e os Estados Unidos que estão rolando a gola. Pelo que eu vi, temos o Paulista, se não me engano, o Carioca ou o Campeonato Baiano, né, cara? Não decido, mas eu vi que tem o Paulista que foi o que eu instalei. Vocês conseguem jogar o Campeonato Paulista, né, cara? Isso é bem legal. Acredito que na próxima versão, já que já sai nessa próxima semana, terá todos os outros estaduais, né, cara? Então isso é bem legal para vocês baixarem em cima daquela Copa Konami, que ninguém usa, né, cara? Pode estar estadual, mundial, aí vai da sua escolha, né, rapaziada? Então isso é muito legal, muito bacana. É claro, como eu falei para vocês, teremos as novas bolas aí da temporada, quando elas forem devidamente anunciadas, tudo chegando. É, não tem que correr que vocês verem elas se lançando, tipo, vocês estão vendo o Corinthians de fundo. Ainda não está com o Gustavo Henrique, né, cara? Porque essa é a atualização que saiu nessa última semana, se não me engano, no sábado. Então não tem o Gustavo Henrique, mas a próxima que já vai sair agora no final de semana, já vai ter o Gustavo Henrique. Então, realmente é muito tranquilo, né, rapaziada? É muito tranquilo nesse sentido que eu estou falando para vocês. E você também pode usar as faces reais de vocês, se vocês também optarem por isso. quiser usar as faces reais, como essa de fundo que vocês estão vendo, que é a minha face no caso, né, cara? Agora eu já tenho que atualizar ela, porque eu já pintei o cabelo e tal, já descolori, então eu teria que atualizar ela, né, rapaziada? Mas se você quiser também, pode, né, rapaziada? Aí de fundo vocês vão ver a Master League, que vamos falar um pouco sobre ela, que é uma das coisas que temos só nesse patch, inclusive, é que a Master League não trava, tá, rapaziada? A Master League não trava. E temos alguns técnicos também, né, cara? Que vocês podem se atentar ali, técnico da Europa, técnico de diversos times europeus, técnicos até bem mais desconhecidos, auxiliares também pra vocês utilizarem. Também tem o Tite, que eu vou selecionar ele. E lembrando também que vocês conseguem colocar os uniformes, tudo é fidelizado com o time que você escolher. Eu já selecionei o Flamengo ali, porque eu vou usar o Tite, né, cara? Mas se eu fosse usar o São Paulo, o Carpini, eu botava a roupa do São Paulo. Corinthians, o mano, botava a roupa do Corinthians também nele, né, cara? E não só a roupa muda, com vocês colocando no espaço aqui, vocês conseguem mudar tudo isso, mas também a tela de coletiva de imprensa, o fundo, os dirigentes também, que é o que eu achei mais interessante, né, cara? Vocês vão ver o Marcos Braz, o Spindle, até o Juan vai aparecer aí nos diretores. Cara, realmente é tudo bacana. Ele não só mexeu nos dirigentes, mas também olha os quadros também que ele tá mostrando, os quadros que vão aparecer ao fundo também, olha lá, dos ídolos do Flamengo. Cara, realmente muda tudo, né, cara? Os jogadores usam as roupas de treino, o CT em si é muito com as cores temáticas do clube, tá ligado? Então isso tudo muda com o patch, vocês jogaram, olha lá o quadro ali do Flamengo antigo, né, cara? Não sou o maior expert do Flamengo, né, cara? Mas tem tudo fidelizado, em toda a Master League, todas as telas e as cenas que aparecerem serão fidelizadas com o clube que você está jogando. Então, cara, isso eu achei muito bacana, né, cara? Isso eu achei muito bacana, e eu vou mostrar só o início ali da Master League, mas se vocês baixarem e forem avançando na Master League, vocês vão ver outras coisas. É não só no time, né, cara? No CT e tal, mas no estádio. Tem toda a fidelidade. Tem os cantos de torcida atualizados, né, cara? Inclusive eu esqueci de mostrar o canto de torcida novo do São Paulo. Tem o novo canto de torcida do São Paulo também. Isso é bem bacana, né, cara? E a reunião, né, cara? Dos dirigentes, ali tem o Juan, a cadeira também. Eu achei legal que ele mudou a cadeira também, né, cara? Então a Master League, realmente, não só a Master League, mas o Master Lotto também. Tá bacana, hein, cara? Tá bacana com a inclusão desse patch. Fica muito realista, né, cara? Dá pra falar que fica muito realista, né, cara? É claro, como eu falei pra vocês, vocês podem selecionar todos os outros técnicos. Podem selecionar o seu... Sua face também, né, cara? Só que aí eu acho que você tem que entrar em contato com ele e tal. Pedir a encomenda da sua face. Pra vocês conseguirem colocar a sua face no Ruma Estrelato e tal. Então isso é bem legal, né, cara? Jogar com o seu jogador real. Isso é outra coisa... Outra possibilidade que temos com os patches, né, rapaziada? Outras oportunidades. E pode falar, vamos lá. Como é a configuração que eu preciso ter no meu PC para eu conseguir estar rodando esse patch? Qual é a configuração, basicamente? Configuração mesmo com todas essas ampliações, essas novas faces e tal. Essa configuração é a mesma que era necessária no 21, né, cara? É a mesma que era necessária no 21. Então mesmo com todas essas coisas acrescentadas, a única coisa que muda realmente é quanto ao armazenamento, né, rapaziada? É quanto ao armazenamento que... Aí vocês terão que ter um pouco de memória maior para conseguir estar instalando tudo isso. Mas as configurações e suas peças necessárias é as mesmas no PES 2021 que particularmente não era tão necessário tanto assim. Então acredito eu que se você tiver um PC e que você consiga jogar alguns jogos sem problemas, você possivelmente baixa o patch e vai rodar sem problemas, né, cara? Mas é claro, pesquisa antes, tenha certeza antes, né, cara? Se vai rodar tudo certinho, se o seu PC aguenta para não acabar tendo problemas depois, né, rapaziada? Para não acabar tendo problemas depois. E como eu mencionei para vocês, os números, é claro, toda semana é atualizado porque toda semana chega novas faces, toda semana chega novos treinadores, que inclusive esse patch lançou antes do Thiago Carpino ser anunciado pelo São Paulo. Então ainda não tinha ele, né, cara? Mas eu pedi para o Gogos, ele mesmo já criou e já me mandou e ele vai colocar na próxima atualização. Então muitos novos técnicos são adicionados, né, cara? Que nem o do Atlético-Panense, que era o Osório, que era do São Paulo, foi incluído também nessa atualização. Como eu falo para vocês, o Zubu Eldia, outros técnicos auxiliares, também foram incluídos. Então, cara, cada atualização que vocês forem receber gratuitamente após comprar, lembrando, vocês não vão receber todas, mas estamos na versão 4.3, até a última da 4, até a 5.0 vocês vão receber, tá, rapaziada? Que é quando lançam uma nova versão, ou seja, as 4.3, 4.4, é meio que atualizações, né, cara? Meca atualizações, vai colocando, colocando conteúdos, atualizando os jogadores, devidamente nos seus times, ainda mais agora que estamos em mercado de transferência, que é ainda mais necessário, que todo dia tem novos jogadores se movimentando de uma equipe à outra. Então é mais do que necessário esse tipo de coisa, né, cara? Eu falo para vocês, os 15 narradores BRs estão disponíveis, vai passando aleatoriamente, se vocês vão jogando o jogo do Campeonato Brasileiro. Vocês terão a opção também de qual você quer instalar, porque tem gente que não gosta de tal narração. Você não precisa instalar ela, mas as que vocês instalar, você vai jogando com as ligas, tipo, do Campeonato Brasileiro, vai aparecer os narradores que são, que narram o Campeonato Brasileiro. Ou do... Ou com a Premier League, vai aparecer os narradores que narram a Premier League, né, cara? Tem narradores internacionais também, se vocês quiserem, né, cara? Só que é claro, quanto mais coisa você for instalando, mais armazenamento será necessário. Vale a pena lembrar de tudo isso, né, cara? Vale a pena lembrar de tudo isso. É os placares também, de todas as ligas, todos os campeonatos. Esse particularmente eu vi que tem um placar novo do Campeonato Paulista, que pelo que eu vejo, esses Pets estão com grande atenção, né, cara? Para os campeonatos estaduais, isso é bem legal, porque vai ter muita gente que vai querer jogar os campeonatos estaduais no jogo, porque os times vão jogar todos agora, os campeonatos estaduais. O Brasil não vai começar, vai demorar ainda bastante pra começar. Então eu tô pensando em fazer uma live, cara, com o Thiago Carpina aqui, só jogando o Campeonato Paulista com vocês aí, velho. Vai ser sensacional, né, mano? Com todos os times e tals. Tô esperando também sair o novo uniforme do São Paulo também, pra trazer tudo fidelizado, né, cara? E assim que sair também, eu já aviso vocês que sai na hora, né, cara? Já sai na hora exata. E aí temos acesso aí, como eu tô mostrando pra vocês, mais algumas faces dos times brasileiros, né, cara? O Inter, vocês vão perceber que tá com o Alário, mas não tá com o Borré, que foi anunciado há horas que eu tô gravando esse vídeo, ele foi anunciado. Então é difícil já ter ele no patch. Mas, como eu falei pra vocês, isso é o menor de tudo, mas os times também, os times e tals. Vou até mostrar o Santos na Série B. O Santos com os jogadores novos, com as faces do Santos, já presente também. Tristeza da torcida Santista. Já presente na segunda divisão, então é algo legal, né, cara? É algo bacana. Temos aí o Palmeiras também, já com o Caio Paulista também, né, cara? E aí com o Caio Paulista lá presente. O time do São Paulo também aí, ó. Maior atenção nas faces do Ramos Rodrigues. É só o uniforme ainda que não foi anunciado, né, cara? O uniforme tá na temporada passada, mas assim que for anunciado já deve estar presente, né, cara? Já deve estar presente. Eu acho que já na próxima atualização o uniforme do São Paulo tá pra ser anunciado amanhã ou depois. Então eu acho que já na próxima atualização já deve ter o novo uniforme do São Paulo, né, cara? E realmente, particularmente, vai ser com a New Balance. Então vai, creio eu, que vai mudar bastante coisa, né, cara? Vai mudar bastante coisa. Ó, eu até voltei pra mostrar o Ferreirinha também, que o Ferreirinha já tá, tá, rapaziada? O Ferreirinha foi anunciado semana passada e ele já tá, não foi o que eu coloquei, tá, cara? Agora eu vou mostrar rapidamente o Santos e eu encerro por aí, né, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido aí. Lembrando, compra aqui na descrição o pet, você terá acesso a todos esses conteúdos que eu tô mencionando, porque eu mencionei pra vocês, foi um vídeo de 15 minutos só pra falar sobre o que tem de diferente, né, cara? Então realmente é muita coisa. Compra aqui na descrição, tá? Manda pro seu amigo também que tá afim do pet, manda pra ele ver esse vídeo, ter todas as informações. Assim que sair novas versões eu trago uns novos vídeos pra atualizar vocês. Mas é nóis, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, cara. Não esquece de deixar o seu like aí também, né, mano? Pra ajudar a divulgar pra rapaziada que também tá em busca de um pet de qualidade. Se inscreve aí no canal também porque eu pretendo trazer conteúdos mais relacionados ao pet, Master League, jogando tudo com vocês também, né, cara? Em live, quem sabe? Se vocês preferirem. Eu ficando por aqui, rapaziada. Também quero fazer um vídeo de mostrar o Maestrelato que não deu pra mostrar nesse, mas também tá muito renovado. Não só o Maestrelato, mas tem o Campeonato Paulista. Tem tanta coisa que nem um vídeo de quase 15, de mais de 15 minutos não foi necessário nem só pra eu destacar as coisas, né, cara? Pra eu mostrar. Mas se você quiser que eu trago mais vídeos mostrando, deixa nos comentários. Mas eu vou ficando por aqui. deixa o seu like, se inscreve no canal, caramba, tu pede aqui na descrição, lembrando, tá? E vê muito bem a versão que você quer comprar antes que dê problema, antes que você acabe comprando a versão errada por engano. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e falou!